O saldo do céu é vilão, que da vida recém Falando de verdade só contar nada de cem Só que sério o dom, a observação, não tem o segredo O saldo do céu é vilão, que da vida recém Falando de verdade só contar nada de cem Eu já vi o quanto eu passei, é um barulho tirando o giro Tô pela mente dela de moleque indivíduo Mas não, tô mentindo não, tô do pôndio da concentração Tô do trajado ao pilão, o chaval Mas ele me faz a bandida agarrar, o pôndio da linha e se impressionar Não é sujeito, hoje é a virar bar Vem que hoje é tantos dias de sorte, vento de arredo e meio barulho É como o leão da fé, barulhar Vários amigos de nada empurrado, a duas rodadas e o vento de braço Uma de chorizo no pé e o tio antes do pesado Para as novinhas bandidas que me fingem na beira da piscina Hoje tem essa salvação, é o ponte da ostentação Mas eu tenho o dó da ostentação Mas eu tenho o segredo Por que? O caldo que são Por que? O que? Antes da vida recém Falando de verdade com a vontade O leão da ostentação Música 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 Música